Agora, vamos falar o seguinte agora a respeito do aumento do salário dos professores. Os professores da rede estadual de ensino estão pedindo aumento salarial. Decretaram a greve decidida durante a Assembleia. E agora estão aí, por tempo indeterminado, sem aulas. O governo está negociando com a categoria e nós temos informações ao vivo com a repórter Indira Gomes, aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos mais uma vez. O início do ano letivo foi ontem, né? Primeiro dia de aula na rede estadual de ensino em 2018. Para aí, ontem mesmo, os professores fizeram a Assembleia Geral e deliberaram aí um indicativo de greve a partir de sexta-feira, caso não haja um avanço nas negociações. Eles querem um aumento de 6,81% e estão negociando com o governo esse reajuste. Caso esse reajuste não saia, caso não haja uma negociação, um avanço nessa negociação, as aulas podem sim ser suspensas por tempo indeterminado. Está aqui com a gente o secretário de Administração do Estado, Franzé Silva. Boa tarde, secretário. Como é que está essa negociação com os professores? Nós tivemos uma rodada de negociação com a diretoria do Sinti na presença do governador Elton Dias na semana passada, onde o governador colocou de forma bem clara a impossibilidade de colocar isso no vencimento até o Estado sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Essa imposição legal nos impede de fazer a aplicação dos 6,81%, que é o percentual de reajuste dada nacionalmente. Lembrando que o Piauí vem há muito tempo fazendo a aplicação desse percentual não mais como o piso, porque o Piauí está acima do piso, mas como um programa, um processo de valorização dos professores e principalmente dos funcionários da área da educação. O governador tem, por essa área, um apreço muito grande, são resultados significativos que o Piauí tem alcançado e o governador tem mantido essa linha de fazer a valorização através da aplicação linear do que é estabelecido como piso para os outros estados. Qual é a contraproposta, digamos assim, do governo? O que o governo pode oferecer, então, para que os professores não iniciem essa greve, como foi anunciado? Nós queremos a compreensão. Essa foi a tônica da nossa conversa, da nossa reunião com a direção do Sinti. Diante da impossibilidade de se aplicar em vencimentos por conta da imposição legal da LRF, O governador sugeriu e está encaminhando para a Assembleia que nós coloquemos como forma de auxílio alimentação a metade desse valor estabelecido como piso nacional para os estados que não cumprem para que a gente possa, logo após a saída do limite prudencial, estamos trabalhando na revisão das despesas de pessoal, estamos trabalhando na melhoria das nossas receitas, para que a gente possa realizar isso o mais breve possível e aí podemos fazer isso dentro dos vencimentos. Essa proposta já foi apresentada à categoria? Foi apresentada. A única dificuldade que está colocada é que, como é um auxílio alimentação, tendo em vista a impossibilidade de colocar isso como vencimento, os servidores que estão inativos não teriam como receber. Mas o governador assume o compromisso de que, logo após o estado saia do limite prudencial, será colocado indistintamente para todos os profissionais do magistério, esse valor percentual que nós estabelecemos como uma valorização dos nossos professores pelo resultado que a educação do Piauí tem alcançado. Obrigada, então, ao secretário estadual de administração, Franzé Silva. E, Joelson, a gente fica acompanhando, então, para ver como é que essa situação se desenrola e se, de fato, os alunos não vão ser prejudicados, porque, no final de tudo, só sobra mesmo para o estudante que acaba ficando com o período letivo todo atrapalhado aí e longos períodos sem aulas, quando essas greves chegam a se concretizar. Joelson. Joelson. Joelson.